Estamos nas últimas horas para você garantir 15 dias de acesso total na Brasil Paralelo, assinando o nosso streaming de filmes. Filmes, podcasts, análises, desenhos infantis, cursos e formações. O acesso total da BP é algo único no Brasil. Não há nada parecido em toda a internet. Para garantir, basta se tornar um membro da BP Select até segunda-feira, dia 4 de abril. O streaming da Brasil Paralelo conta com filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e produções originais. Tudo isso organizado em uma experiência para que você aperte o play sem medo. Sem medo de ficar horas procurando algo para assistir e não encontrar nada. Sem medo de perder tempo com filme ruim. E sem medo de não entender a história. Além dos filmes disponíveis no app de TV e celular, liberando o acesso total, você recebe acesso aos cursos e formações da BP Educação. São mais de 50 cursos em áreas como Ciência Política, História, Filosofia, Arte e Educação. Veja alguns exemplos. A História da Rússia, com Lucas Ferrugem. O Desenvolvimento Histórico do Globalismo, com Alexandre Costa. As Formações do Governo na História, com Rafael Nogueira. Assine agora a BP Select e libere seu acesso à Invasão Bolchevique e todos os nossos filmes. Além disso, você usufrui do acesso total gratuitamente por 15 dias. Aproveite a promoção enquanto há tempo. Nós contamos com você. Muito obrigado. E até breve. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Titãs da Civilização Ocidental. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês e agradecer também o convite do pessoal do Brasil Paralelo. Sempre um prazer estar com vocês. A gente já fez bastante coisa legal e espero que ainda façamos muitas mais. E esse curso começou com uma aula, como disse o Felipe, com uma aula de apresentação. Eu expliquei bem o que seria o curso e ao mesmo tempo eu expliquei também algumas técnicas de leitura para aqueles que quisessem, porventura, ir lendo os livros indicados. Cada aula aqui vai ser focada em alguns livros que eu indiquei, que vão estar disponíveis para vocês, para os alunos do Núcleo de Formação. Como hoje a aula é aberta, talvez eu me confunda, porque eu sempre me dirijo ao público específico. Mas se vocês se inscreverem, vocês vão ter acesso também a todos os livros que eu indiquei para leitura. E só para eu fazer uma síntese da aula passada, para o pessoal não ficar perdido, isso aqui se trata de uma viagem. É uma viagem pelo tempo, é uma viagem pelo espaço. A gente viaja pelo tempo porque a gente vai dos antigos gregos, livro por livro, passando pela Roma Antiga também, pela Idade Média, por vários modos de enxergar a modernidade, até chegar na contemporaneidade brasileira atual. Então é uma viagem nesse sentido. Eu digo que também é uma viagem geográfica porque, claro, a gente vai da Grécia para a Península Itálica e depois a gente vai viajar por vários países europeus até chegar aqui. Muita gente pode perguntar por que esse elitista desgraçado só vai falar de livro europeu ou pelo menos baseado na cultura europeia. Lamento é o que eu sei, entendeu? Eu não posso dar aula sobre os clássicos da China, porque eu não sei chinês. Eu expliquei isso na primeira aula. E eu tentei já, na verdade. Um amigo meu que morou 21 anos na China, eu consultei ele. O que eu posso ler para eu saber os clássicos da China? Ele disse, já aprendeu chinês? Aquela coisa. Eu, meu Deus do céu. Então ainda não chegou essa hora para mim. E a mesma coisa eu digo para a civilização islâmica e qualquer outra coisa. Mas também tem outro ponto de vista. Não só pela limitação do professor, mas também por um recorte interessante para nós. Eu acho que nós precisamos nos conhecer melhor. A gente tem trabalhado muito o Brasil, aqui junto com o Brasil Paralelo. Nós fizemos juntos a série Brasil, uma das coisas que mais me orgulham, entre aquelas que eu ajudei a produzir. E conhecer o Brasil também é conhecer, digamos assim, as raízes espirituais e intelectuais do Brasil. As raízes que criam a ideia de Brasil, o ideal brasileiro, o espírito brasileiro. E aí, por isso que eu fui escavando, escavando, escavando e encontrei, nas terras longínquas da velha Grécia, muitas respostas. É claro que é possível fazer outros caminhos. Também são outras perguntas que as pessoas me fazem. Por que esses livros? Por que esse caminho? Porque eu considerei, na minha experiência de professor, esse caminho o mais adequado para uma primeira experiência com os grandes livros. Então, eu selecionei aqueles que, ao mesmo tempo, são mais simples, ou seja, eles são passíveis de compreensão pelas pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, eles são aqueles que trazem o maior benefício. Então, eles trazem muitas, muitas ideias novas, mesmo sendo livros velhos, eles trazem uma compreensão muito ampla, eles aumentam a nossa capacidade de inteligência. Então, eu selecionei. É claro que pode haver um ou outro que eu tenha deixado de fora, que foi uma injustiça. Lamento, a gente tem que fazer escolhas. E é isso. Hoje, a aula, ela vai ter um foco. Eu não falei para vocês que eu vou ter um foco nos livros? O tema, ele é um tanto genérico. O foco é o livro. Então, eu selecionei para hoje a autobiografia do Benjamin Franklin, que eu tenho destilado. O livro não é tão grande assim, é que isso faz parte de uma coletânea, né? Então, aqui, ó, Ensaístas Americanos, dos clássicos, o Jackson. E aí, o primeiro livro, que é grandinho até, mas não é tudo isso, ele é a autobiografia do Benjamin Franklin. E eu tive que escolher uma biografia do José Bonifácio. Tem uma estante inteira disso, de textos a respeito dele, de textos dele. Mas eu escolhi esse justamente porque ele é um dos mais simples, naquela mesma ideia, né? Que é possível que os alunos interessados em fazer as leituras que eu indico, porque não é necessário para ver as aulas, né? Fazer as leituras. Você pode ver as aulas sem fazer as leituras. Mas aqueles que querem fazer as leituras, eu achei esse relativamente curto, uma boa síntese. No início tem uma apresentação muito interessante a respeito da importância das biografias para o conhecimento de história. E, ao mesmo tempo, também o primeiro capítulo, por mais que ele seja muito chato, para quem não tem interesse pelo quadro geral da história que antecipa a vida de José Bonifácio, ele dá muitas informações sobre história. O nome desse livro é Razão e Sensibilidade. José Bonifácio, uma história em três tempos. Interessante que é homônimo, né? O famoso livro da Jane Austen, eu brinquei com isso na aula passada. Então, Razão e Sensibilidade. Mas, nesse caso aqui, não é, na verdade, o Sense and Sensibility da Jane Austen que ela está trabalhando. A autora, Berendice Cavalcanti, ela trata dessa dicotomia tentando interpretar, primeiro, a palavra razão como os iluministas interpretavam a razão científica, autoconfiante, que pretende explicar tudo e pretende, então, também ir à prática segundo seus ditames. Ou seja, é a razão que tem a ousadia de querer entender tudo e, ao mesmo tempo, de querer mexer em tudo. Isso é iluminista, claramente iluminista. Já tivemos muitos problemas por causa dessa ideia de razão, mas o Bonifácio tinha um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca sensibilidade. Que, para muitas pessoas, isso sugere só, de repente, um compactado de emoções. E o que ela está tentando mostrar é que ele também se voltava à tradição, à cultura clássica. Então, essa foi a minha ideia. José Bonifácio, como uma mente racional, do estilo científico de hoje, com base iluminista. Ele é um homem do século XVIII e XIX. Mas, também, sensibilidade com aquela ideia, ao mesmo tempo, artística, um tanto romântica e, também, clássica. De obediência a parâmetros clássicos de estudos e a parâmetros clássicos até estéticos. Ele reclamava que, quando ele estudava ciência demais, ele achava que os textos dele ficavam feios e obscuros. E ele voltava a estudar o Cícero, por exemplo, o Sêneca, para melhorar a sua capacidade linguística. Mas, é isso. Como eu disse, o foco vai ser nos livros, mas, essa viagem, para ser completa, eu não vou falar só sobre os livros. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a abrir o quadro histórico. Porque, cada livro, ele tem um encaixe na história. E eu preciso explicar para vocês aquilo que não está no livro, mas que, digamos assim, é necessário para uma compreensão aprofundada do livro. A nossa viagem hoje, então, para começar a nossa conversa, eu tenho aqui uma aventura, né? De falar isso tudo em uma hora. Então, a nossa aventura começa com a formação dos Estados Unidos, a independência das colônias britânicas da América. E aí, eu vou formar esse quadro e vou encaixar no cenário o Benjamin Franklin. Aí, nós vamos trabalhar o gênero literário e a autobiografia. E, depois, eu vou analisar propriamente o livro. Posteriormente, eu vou falar do livro da Berenice, do gênero literário dela, enquadramento histórico e depois do José Bonifácio. E o meu objetivo com esses dois personagens, com Benjamin Franklin e José Bonifácio, é mostrar para vocês que, mediante a leitura dos grandes livros, é possível fazer grandes coisas, é possível desenvolver uma grande personalidade e uma cultura extraordinária. A nossa educação, hoje em dia, está sendo muito questionada. E esse modelo de curso que eu criei, eu criei, inclusive, com um grupo de amigos da Faculdade de Direito, é um modelo de cursos que eu entendo que fez surgir grandes homens e grandes mulheres. Eu não falei grandes homens e grandes mulheres aqui por medo de esquerdista ficar me enchendo a paciência, mas, na verdade, eu falei isso porque eu quero lembrar também da Leopoldina um pouco. Então, antes de eu falar dos livros selecionados, eu vou lembrar de quem eu poderia ter falado, só para vocês saberem que eu estou consciente das minhas escolhas. E eu poderia ter falado da Leopoldina. Poucos sabem que ela nasceu, todos sabem que ela nasceu, isso todos sabem, mas poucos sabem que ela era uma arquiduquesa e as arquiduquesas austríacas eram criadas não só para se transformar em boas esposas, para conseguirem bons casamentos, para terem, digamos assim, influência sobre determinados povos. Mas elas eram criadas para serem inteligentes e terem influências independentes, inclusive. Então, só para vocês terem ideia, isso é um dado que pouca gente sabe mesmo e eu acho lamentável, que a família da Leopoldina, a Leopoldina conviveu com Goethe, com Beethoven, e a Leopoldina foi criada para ensaiar teatro, memorizar vários textos, era uma tarefa familiar, era uma tradição familiar. Eles faziam, entre eles, apresentações teatrais usando muitas peças de Shakespeare. Então, eu poderia ter aprofundado muito na vida da Leopoldina, mas é uma que eu deixei de lado. Poderia ter falado também do famoso Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, que mereceu até um filme do Spielberg e é muito famoso por ter conseguido manter a união dos Estados Unidos da América. O Lincoln era um lenhador e como é que ele se educou? Ele foi para alguma escola muito cara, ele depois estudou em Harvard, como por exemplo um John Adams ou coisas assim. Na verdade, não. Ele se educou porque tinha uma biblioteca com livros muito selecionados ali na casa dele e ele fazia questão de ler, ele gostava de ler e tinha o hábito de ler. E vejam bem, que eu falei que não é só ler, é ler livros selecionados. Por isso que eu estou ajudando vocês com a seleção. Muita gente, ah, eu gosto de ler. E lê um monte de bobagem. Na verdade, os adolescentes lêem muito hoje, eles lêem muito os chats da internet aí, eles lêem muito Twitter, eles lêem muito Facebook. Talvez o Twitter esteja saindo de moda, porque o Instagram até nem precisa ler tanto, já são mais imagens, mas eu gosto do Instagram. De qualquer forma, o jovem hoje não é que ele não lê, é que ele lê porcaria. Ele lê gente que escreve mal. Entendeu? Então, isso não faz bem. Ele não renova muito as ideias. Na verdade, ele renova a saciedade da curiosidade sobre a vida dos outros. E isso não eleva a própria capacidade cultural dessa pessoa, a inteligência dessa pessoa. Então, assim, a seleção do que ler é extremamente importante. Por isso que eu estou entregando para vocês uma seleção de anos e anos de estudo. Enfim, resolvido isso, além do Lincoln e da Leopoldina, poderia falar até do meu próprio professor Olavo de Carvalho. Não é um homem que foi para o ensino regular, para o ensino formal. Ele é um homem que se educou, soube selecionar os livros. Desde criança parece que ele tinha uma certa sensibilidade de rechaçar. É um certo rechaço aos livros ruins. Então, ele acabou selecionando bem e depois construiu aí uma biblioteca invejável. Então, são várias pessoas que se educaram pelos grandes livros. E hoje eu quero dar o mostruário do Benjamin Franklin e do José Bonifácio. O que eles fizeram de grande, então? Por que a gente tem que prestar atenção nesses dois? Lá em Santos, eu já disse isso outras vezes em palestras aqui do Brasil para o Brasil Paralelo. Em Santos, eu joguei muito bola na praia, embora não pareça, e a gente via que as pessoas tentavam imitar os grandes jogadores. E é óbvio que vão imitar os grandes jogadores, vão imitar qualquer perrapado. Então, antes de eu começar indicando duas personalidades que eu acho interessantes da gente, em alguma medida, se espelhar, digo em alguma medida, preciso fazer adaptações. Eu preciso dizer o que eles fizeram. Então, uma síntese do que o Benjamin Franklin, porque ele nasceu antes, e do que o Benjamin Franklin fez, vocês devem saber, no mínimo, que ele ajudou a construir os nossos conhecimentos a respeito da condução da eletricidade. Mas não foi só isso que ele fez. Ele criou um sistema de brigada de incêndio, pelo menos eu traduzi do inglês de uma forma ruim, mas ele criou o corpo de bombeiros, digamos assim. Foi uma ideia dele. Ele criou também uma espécie de biblioteca pública. Era uma biblioteca por assinaturas, e a partir do momento em que ele criou isso, passaram a imitar e fazer bibliotecas em várias outras cidades. Ele criou os óculos bifocais. Vocês sabem que aqueles que têm a lente partida ao meio, para que você enxergue de perto, por um lado, se você olha ao longe, você consegue enxergar de longe. Eu não expliquei bem, mas vocês sabem o que é. Se não souberem, digitem no Google. Vocês sabem também que o Benjamin Franklin foi um dos responsáveis por unir os grupos britânicos que estavam na América. As colônias eram relativamente separadas. E por ocasião de uma guerra, ele conseguiu unir todo mundo. Então, ele é um dos pioneiros da ideia de Estados Unidos. Então, o sujeito, eu já falei aí de ideias científicas, ideias bem técnicas e ideias sociais e políticas. O Franklin começa, então, agora vamos já entrar no cenário. Ele começa numa família pobre. Isso parece até filme brasileiro, né? Não foi minha intenção. Começou pobre e foi... Não, mas eu gosto de pontuar, porque assim, só para vocês terem noção, ele era o 15º filho. Certo? E eram 16 irmãos, então eram 17 na família. 17 filhos. E o pai dele, assim, não tinha muita condição de sustentar os filhos para aquela ideia de infância que nós temos hoje. Então, eles já entravam, começavam trabalhando, né? O pai dele fabricava sabonetes e velas, né? Ele dava com cera. Então, eles já tinham que colaborar nisso. E eram tantos filhos que, infelizmente, um deles faleceu por um descuido. Eles estavam dando banho em vários e aí deixaram um que já era bebê e os pais esqueceram. E, em alguns minutos, ele se afogou. E é difícil o bebê se afogar. Devem ter esquecido por muito tempo. Eles têm uma certa resistência especial. Mas não é hora de eu falar da capacidade dos bebês de resistirem a afogamentos. Vocês têm que... Só estou enfatizando isso para vocês notarem. Bom, ele está numa circunstância que nós, muitas vezes, brasileiros, consideraríamos difícil. Nós temos o hábito por educação. Até a América Latina tem muito isso, né? Aquela ideia de, ó, se a gente tem que perceber o quão sofridos nós somos para nós reclamarmos de quem nos explora. É uma ideia que está um pouco já, às vezes, no consciente, às vezes, não. A gente simplesmente repete e age assim. Ele estava nessa circunstância, mas ele conseguiu prevalecer sobre ela. E esse é o grande segredo. Ele entendeu como um segredo e quis contar para todo mundo isso. Quem foi a primeira pessoa para quem ele quis contar esse segredo? Foi o filho dele. Por isso ele fez o quê? Escreveu uma autobiografia. Então, foi por isso que ele escreveu a história dele próprio. Ele quis contar para o filho dele. O filho dele já não era qualquer coisa. Era o governador real de Nova Jersey. Então, assim, o cara governador real porque ainda estava debaixo do George III da Inglaterra. Então, você tem um filho que é uma espécie de governador e você ainda quer mostrar para ele, por meio de uma autobiografia, primeiro, para o seu filho conhecer melhor a sua vida e, segundo, para ele conhecer, digamos assim, que era a ideia do Franklin também, os segredos do sucesso. Senhores, agora, para completar esse cenário, o Franklin mesmo faz um esforço de, primeiro, saber quem era a família dele. De onde vieram os Franklin? Por que eles estavam ali? O Franklin é muito conhecido por ter feito crescer ali a Filadélfia, na Pensilvânia. Mas ele é nascido em Boston. Boston, hoje, capital de Massachusetts. Na época, Massachusetts já era uma colônia interessante, formada por fugitivos de perseguição religiosa, que eram puritanos. A família dele corresponde a esse estereótipo. Então, ele vai até os ancestrais dizendo para o filho que ele achava muito interessantes as anedotas de família para conhecer de onde eles vieram e para ele reparar como, muitas vezes, a gente repete as coisas dos ancestrais. Isso eu achei muito legal, porque eu também aprendi, a partir da dica do Olavo de Carvalho com o Zondi, um psicólogo húngaro, que a gente tende a repetir as vidas dos nossos ancestrais. Mas eu levei longe isso. Eu já contei para muita gente que eu tenho um livro de família, Os Nogueiras do Brasil, e eu, esses dias, fiz um teste de DNA. Não é que eu estou espalhando o filho por aí, senhores, é o teste de DNA para verificar a ancestralidade. Então, de que maneira, com que conteúdo genético eu me identifico? Então, identificaram lá uma série de coisas muito interessantes e eu fiquei feliz. O Franklin mostra que, na família dele, as pessoas eram independentes, intrépidas, não se curvavam ao governo e conseguiam... No caso, era uma perseguição religiosa. Então, ele dizia, eles criavam nos bancos deles um buraco embaixo para colocar as bíblias, quando as pessoas chegassem, para ninguém descobrir que tinha bíblia circulando ali. E coisas assim, ele tenta dar essas demonstrações. E eu, brincadeiras à parte, descobri que tenho sangue grego. Tá? Então, vocês estão aprendendo, tá entendendo? É sobre estudar a Grécia Antiga com alguém que tem... Tá, é 5% só, mas é alguma coisa. E, surpreendentemente, a minha família é toda portuguesa e brasileira. Brasileira no sentido que é a mescla com tupi e africano. Então, era muito português com tupi e africano. A minha, essa era a cabeça que eu tinha. Daí, você vê 10% de italiano. Então, eu interpretei que deve ser muito antigo isso, então deve ser romano. Então, eu vou ensinar para vocês Grécia. Lembra? Grécia, Roma, tá no sangue. E tem um pouco também, depois descobri, de escocês, irlandês e coisa que eu não sabia. Isso aí dá 10%. Então, uma novidade. E tem africano, é o norte da África e a região onde hoje tem Nigéria e outros países ali. Tenho ascendentes de lá. Tenho ascendentes do oeste asiático, que eu não esperava também. Ou seja, tenho um pouco de árabe. Mas é isso. Chega de falar de mim, eu estou dando um exemplo para vocês. O Franklin me estimulou também a procurar isso. O José Bonifácio fez algo parecido. Ele chegou a travar amizades com pessoas importantes, porque ele tinha feito uma coisa chamada habilitação de gênero. É mais ou menos o que eu fiz sem a tecnologia. Para você poder virar padre, e a família dele queria que ele virasse padre, era preciso mostrar a sua ancestralidade. Para mostrar que você não tem islâmico no sangue e coisas parecidas. Então, é muçulmano, né? Então, ele fez isso. E depois ele identificou alguns primos. Um deles era o Conde de Linhares, extremamente importante. Foi um dos principais assessores do Dom João VI. E o Duque de Lafões, que foi o cara que conseguiu a bolsa de estudos para ele. Então, eles tinham alguma ancestralidade comum. E eles se apresentavam como primos de caralésimo grau. Então, essa coisa ajudou o Bonifácio a se aproximar das pessoas. Talvez esses dois homens se interessaram por isso. E aí, eu fui atrás também e descobri essas coisas a meu respeito. O Franklin, então, ele faz parte dessa tradição. Massachusetts é composta de famílias que tinham que fugir. Por que fugir? A Inglaterra passou por muito tempo por transições de governos, mas a que se manteve por mais tempo foi a Anglicana. O modo anglicano começa com Henrique VIII, depois tem uma volta ao catolicismo romano e, posteriormente, com Elizabeth I, a igreja anglicana se mantém. E, antes disso, já tinham ocorrido muitas guerras religiosas. Então, era uma tendência na Inglaterra existir perseguições religiosas. Quem estivesse no poder e perseguiu adversários, trocasse, era a mesma coisa. Então, por isso que você tem lá nas colônias britânicas da América, o que hoje a gente chama de Estados Unidos, uma colônia que é chamada de Maryland, ou Terra de Maria, era de católico romano, e Massachusetts era, claramente, de puritano. É para onde foi a família do Franklin. Deixa eu, agora, fazer uma síntese de alguns aspectos da América da época para esse cenário ficar completo. Eram, repito, 13 colônias só ali ao leste. Vocês sabem, só aquelas praias ali do Atlântico. Claro que não só as praias, mas eram porções de terra ligadas ali ao litoral. O que havia para o oeste, vocês sabem, vai ser transformado em Estados Unidos muito posteriormente, tanto pela corrida quanto por compras. A Louisiana foi comprada. Então, eram 13 colônias ali. Hoje em dia são estados, né? Você vai ver, corresponde. A Virgínia era, por exemplo, um dos estados mais tutelados pelo governo inglês. Até por isso, Virginia é em homenagem a Elizabeth I, que era a rainha virgem. Então, vocês têm aí a Virgínia com essa característica. Falei de Maryland, Massachusetts, e depois tem várias outras colônias. South Carolina, North Carolina e por aí vai. New York. Essas colônias tinham características marcantes, muito específicas. E o Franklin, como nasce em Massachusetts, ele nasce numa circunstância também de tradição forte, no sentido de até um observar o outro, um fica vendo se o outro está cumprindo com os preceitos religiosos adequadamente. Era coisa de calvinista mesmo, tá? Não só no mau sentido, no bom sentido também. As pessoas muito dedicadas, moralmente muito corretas e muito trabalhadoras, e tudo isso que a gente conhece no estereótipo, que até corresponde ao Franklin. Mas o que tem os livros a ver com isso? O fato é que, pouco depois que ele trabalha com o pai dele, ele percebe que não quer fazer isso, o irmão dele abre uma atividade, que era uma espécie de tipografia, tá? Então, uma tipografia e uma imprensa. Na verdade, vocês sabem como é que funcionava a tipografia? Era como se fosse carimbões, que você programava as páginas, colocando as letras ali, e depois você fazia as impressões e divulgava. É uma espécie de jornal, tá? Então, ele tinha um jornal, um jornal pequeno, e ao mesmo tempo imprimia coisas que fossem encomendadas. E o Franklin queria publicar alguns textos dele próprio. E ele foi percebido, assim, como uma criança que gostava de escrever, gostava de ler muito cedo, mas o irmão dele o menosprezava. Achava que ele não tinha capacidade de ficar escrevendo, então não aceitava nenhum texto dele. E ele começou a fazer o seguinte exercício. Primeiro, ele convidou um amigo para eles escreverem um ao outro e disputarem. Então, eles pegavam questões polêmicas, e cada um tinha previamente um lado a defender. Então, eles disputavam. Depois, ele passou a escrever textos para o irmão dele com pseudônimos. Então, ele colocava lá, numa caixa de onde os textos seriam selecionados, e o irmão dele, ele pegou o irmão dele elogiando muito um texto dele, sem que o irmão dele soubesse que era dele. Então, ele começou a fazer essa prática. E a leitura? Ele foi atrás de pessoas que tinham livros, pediam os livros emprestados, e ele lia no horário do almoço dele e de madrugada, um pouco antes de dormir. Então, isso é muito interessante para vocês verem, que as pessoas, em geral, me dizem que não têm tempo para ler. O Franklin dizia o seguinte, o pessoal sai para o almoço, é o que ele dizia, bem atual, aliás. O pessoal sai para o almoço, e todo mundo sai para ter conversas fúteis, alguns até para se embebedar. E eu procurava sair, fazer um almoço rápido, e o restante do tempo fazia leitura. Quando ele voltava para casa, ele queria entregar os livros também, ele queria devolver os livros, limpos e com velocidade, para que todo mundo aceitasse emprestar livros para ele. Que livro era caro, vocês estão entendendo? Então, ele conseguiu se disciplinar a tal ponto que ele disse que ele precisava até comer pouco. E ele teve uma moda na vida dele, que eu também tive. Então, fica aqui, entre nós está aberta essa aula. Mas, enfim, ele inventou que ele ia ter uma dieta vegetariana por um tempo. E ele ficou aí, acho que por uns dois anos, eu também fiquei dois anos, e achei que era interessante experimentar tudo. Ele teve uma dieta muito cuidada, e começou a estudar sobre dieta e comer de forma... Ele queria comer rápido e de forma nutritiva. Então, ele ia rápido, era um pão, hoje a gente acha que pão é ruim, mas ele era um pão, alguma outra coisa, alguns vegetais e legumes, rápido e bebia água. Não bebia que nem os outros, que era ou cerveja ou algum tipo de suco. E ele se sentia feliz e forte para o resto do dia. Depois de alguns anos, ele mudou de ideia e voltou a comer carne. Mas a gente sabe que ele teve esse momento de preocupação. Fez o mesmo, né? Fez também? Então, não sou o único. Eu sabia que era ele que lançou essa moda. Não sei se ele lançou a moda. Eu fiquei até impressionado quando eu peguei a autobiografia para ler, porque eu pensei, olha, não tinha nem os Hare Krishna lá, porque lá em Santos tem o restaurante dos Hare Krishna. Não estou zombando, é bom para caramba aquele restaurante. É vegetariano. E eu comecei influenciado por esse restaurante, gostou, pensei, dá para ser vegetariano assim, entendeu? E aí entrei nas questões morais ligadas à coisa toda e na nutrição. E aí ele foi. Enfim, ele treinou muito com um amigo, com um amigo dele, ele treinou vários gêneros literários. E o que ele fazia também? Eu falei do exercício de polêmica, mas ele fazia um outro exercício. Ele pegava uns textos que pareciam modelo para ele. os textos mais bem escritos, mais impactantes, mais claros. E ele lia com muita atenção, deixava de lado e pensava assim, vou escrever um texto sobre o mesmo assunto, tentando imitar aquele estilo. Depois eu comparo para ver o que faltou no meu. Então, se o tema era sobre algum problema intelectual, algum problema moral, porque na época não era tanto problema social. Hoje em dia tudo que sai, a gente pensa em problema social. Na época era mais problema moral. Sobretudo também em uma colônia moralista, como era Massachusetts. Então, eles iam pensar... Era quase um sermão o jornal. Então, eles iam pensar como se comportar melhor, a vestimenta mais adequada. Então, tem grupos assim. Hoje em dia, com a internet, a gente criou muitos grupos que pensam dessa forma também. E eu acho muito interessante. Então, aí tem o tema moral, ele via e depois tentava. E na comparação ele via, olha, essa frase que eu construí não ficou tão boa quanto a dele. E ele percebia a sutileza. Por quê? Porque a frase está menor, ela está mais clara, ela soa melhor, eu vou tentar. Ele arrumava e tentava fazer algo semelhante. E foi assim, vocês viram que foi um processo autodidata. Então, vocês perguntam, mas como é que ele foi alfabetizado? Ele esteve em escola por um tempo. E foi mandado à escola. Ele, na verdade, assim como o Bonifácio, o Bonifácio estava sendo criado para ser padre. Ele estava sendo criado para ser pastor. Para ser sacerdote. E aí acabou que ele desistiu, ele não quis. Mas um dos livros que ele disse que mais lia e usava de parâmetro eram sermões ali de um pastor que o tio dele adorava e só falava nisso. E ele achou que foi bom até para ele organizar a escrita dele. Eu lembro a todos que nós temos em língua portuguesa os sermões do padre Antônio Vieira, que são muito bons também para capacidade tanto oratória quanto de escrita. Ele escrevia muito bem, ele usava imagens de forma muito boa, ele apelava as emoções de forma muito boa e ele tinha razões muito bem sustentadas. Então, nós temos em língua portuguesa um exemplo que, de repente, pode ser analogado ao exemplo do Franklin. O que acontece com ele daqui para diante? A circunstância na qual o Franklin estava era muito difícil, porque ele tinha muitos problemas com o irmão dele. O irmão dele descobriu que alguns textos eram dele, depois o irmão dele teve problemas com a justiça, o Franklin assume a dianteira ali na empresa e ele se desentende mesmo assim quando o irmão dele é solto. Então, há tremendas dificuldades que fazem com que o Franklin queira uma espécie de independência, ele queira se afastar do irmão. E daí que ele faz a viagem dele de Boston, primeiro para Nova York, depois ele vai para Filadélfia e se instala lá. A aventura dele é muito longa até ele se transformar num grande dono de jornal, que foi a Gazeta da Pensilvânia. E longa no seguinte sentido, ele teve, por exemplo, maus parceiros, amigos com os quais ele quis empreender, ele foi enganado por um dos governadores que ofereceu para ele uma viagem a Londres, para em Londres ele fazer isso, isso e aquilo. Chegou lá, não estava nada pago, ele não sabia como continuar a sua estadia lá e por aí vai. Então, ele teve muitas dificuldades, mas nessa ida para Londres ele aprendeu muita coisa, percebeu como é que ele poderia trazer maquinário, eu digo trazer porque nós estamos na América também, e usar esse maquinário para depois ele empreender e no meio disso sempre fazendo leituras. Então, vamos ver o que ele lia. Um dos livros que ele menciona e fica como dica para vocês também, falava de Sócrates, um dos livros que mais chamou a atenção dele, ele fala por muitas vezes desse livro, que na verdade não é de Platão, é um livro do Xenofonte, que é um dos outros que presenciaram a tal defesa de Sócrates perante o tribunal ateniense, é uma apologia de Sócrates. Aí vocês vão pensar, bom, mas esse é o texto melhor que o de Platão? Não, eu não acho. O problema é que foi o que chegou à mão dele, estão entendendo? É uma limitação da época. E ele adorou, ele achou fantástico aquilo, principalmente por quê? Como é que o Sócrates conseguia desmontar oponentes sem primeiro humilhar, sem usar palavras que fossem agressivas demais e às vezes fazendo a pessoa parecer tola diante das demais, mas sem focar na agressividade, focando só na verdade. E aí ele disse para aquele amigo dele com quem ele treinava polêmica, então vamos divergir sem usar palavras. E ele selecionou algumas palavras, palavras como indubitavelmente, certamente, sem dúvida alguma, ele dizia, vamos tolher essas expressões para que a nossa arrogância não fique na frente do nosso desejo de conhecer a verdade e para que o nosso desejo de persuadir a qualquer custo não passe à frente da nossa tentativa de persuadir racionalmente. então ele começa a criar essa maneira. A gente sabe que isso vai ser muito útil para o Franklin, que depois ele vai ser o responsável por conseguir, como diplomata, ajuda a francesa para a guerra da independência, estão percebendo? Então é como se um livro lido na juventude dele transformou a maneira dele escrever, transformou a maneira dele divergir, a maneira dele polemizar e depois vai transformá-lo num grande diplomata no futuro. Então eu acho isso muito interessante. Vocês estão vendo também que o proveito que se faz de uma boa leitura é necessário prestar atenção nisso. O proveito ele é importantíssimo. Foquemos agora numa... Olha, esse é um dos aspectos mais interessantes. Posteriormente, depois que ele volta de Londres, ele consegue se transformar num grande empresário, as coisas dão certo, tem um momento em que ele quer fundar um grupo. É um grupo de autoaprimoramento, mas ao mesmo tempo de aprimoramento mútuo. Então como é que funcionava isso? ele chamou de junto, que é junto. A gente lê em português junto, a gente pensa, é uma palavra portuguesa, ele quis falar reunião e junto. Na verdade, ele pega sim de uma palavra em língua espanhola, junta. É uma espécie de grupo que ao mesmo tempo que quer se melhorar, se aprimorar em diversos aspectos, quer influenciar. E esse grupo é extremamente interessante porque eles se reuniam primeiro em jantares e tendo que responder a perguntas selecionadas. E essas perguntas que eles tinham que responder eram já um treinamento intelectual. Então eu vou ler algumas para vocês aqui, para vocês notarem, vocês me dão licença de pegar o celular, eu prefiro fazer essa essa deselegância a deixar vocês sem essas informações importantes. Então prestem atenção aqui quando eu chegar, cheguei. São perguntas assim, então é uma lista de questões que eles tinham que responder quando se encontravam. Então ele pergunta assim, você encontrou alguma coisa de importante no último autor que você leu alguma coisa marcante? Eu estou traduzindo, então por isso que às vezes vai parecer um retardado, mas é só porque eu estou traduzindo agora. Então alguma coisa marcante que possa ser comunicado, transmitido a todo o grupo? Então eu acho isso extremamente interessante porque é um compartilhamento de leitura. Eu já vi gente passar em grandes concursos, eu dou aula para diplomacia também, já vi gente passar para diplomacia porque cada um lia um livro importante. Então é legal isso. E aí ele diz, mas ele define particularmente em história, moralidade, poética, física, viagens, artes mecânicas ou outras partes do conhecimento. Eu não sei porque ele definiu, mas de qualquer forma vocês viram que eles estão interessados em muita coisa. Por isso que ele foi inventor desses troços todos. E vocês repararam que no meio desses são âmbitos de estudo, na história, a poética envolve não só poesia, mas ficção e também física, mas ele fala de viagens. O José Bonifácio é um homem que viaja por quase a Europa inteira e ele também viaja muito. Eu acho isso interessante. Mas é isso. Depois, que nova história você ouviu ultimamente que seja agradável de contar numa conversação? Então ele tomava cuidado com isso, de você reunir histórias. Deviam surgir até piadas aqui. Estão entendendo? histórias interessantes, piadas, histórias edificantes. Depois ele falava algum cidadão que você conheceu falhou em seu negócio ultimamente e você conheceu a causa. Por que isso? Porque se alguém faliu por algum motivo, se você descobre a causa você pode evitar. Está entendendo? Então é simples. Depois, você ouviu que algum cidadão tenha obtido grande sucesso e por quais meios? É a mesma coisa, só que ao contrário. Como é que alguém obteve sucesso? A mesma coisa, você conheceu algum homem muito rico e descobriu como é que ele chegou lá. Notou alguma ação valiosa, alguma ação moral que tenha destaque e que deva ser, digamos, considerada até para imitação. Então é um comportamento bom, um comportamento louvável para imitação. E o inverso. Alguém que você tenha observado, cometeu algum erro que causou ou uma sensação muito ruim ou foi um erro claro que seja possível da gente conhecer para evitar também a repetição. Depois, algumas coisas a respeito de virtudes específicas. Ele fala de efeitos da temperança, efeitos da prudência, da moderação ou de alguma outra virtude. E daqui a pouco eu vou falar do relacionamento do Franklin com virtudes para vocês entenderem como é que isso é um tema caro para ele. E depois, ele fala também, eu estou selecionando, tá gente? São várias perguntas. Ele fala ele fala se alguém sofreu algum ataque de reputação que o junto, o grupo, possa ajudar a reaver, a recuperar. Olha que interessante. Eu já sofri ataque de reputação e eu vi que quando os amigos vieram me socorrer isso ajudou muito, que às vezes é mentira, às vezes é loucura mesmo, coisa de gente doida. como numa vez em que eu divulguei uma crítica a um... Era um manifesto do Ministério da Educação da época, do governo Dilma, que eles iam alterar o ensino de história e iam deixar o ensino da Europa, por exemplo, para meio anos do terceiro do ensino médio. Todo o restante era para estudar os nativos americanos e a África. E eu falei que isso não tinha cabimento. E aí, passaram a me espalhar a notícia de que eu era um racista. Isso chegou aos meus chefes, chegou ao... Na época, eu era empregado em duas escolas, chegou aos meus empregadores. Foi muito chato, entendeu? Aí, graças a Deus, muitos amigos vieram em defesa e me ajudaram. Eu esclareci também, eu tive força para isso. Mas foi muito chato, isso acontece. E ele colocou aqui muito claro, né? A gente pode ajudar. Depois, tem algum amigo que você reconheça como uma pessoa admirável, de grande capacidade. Você quer aproximar de nós? Então, vocês estão vendo que, de alguma maneira, eles estão tentando adquirir juntos muitos mais conhecimentos, mais riquezas, mais meios de prosperar e virtudes, né? Eles querem se melhorar, eles querem se reunir com pessoas melhores. Isso eu acho extremamente interessante. Eu já fiz apelo, eu já dei essa aula muitas vezes e eu já fiz apelo às pessoas, olha, por que vocês não usam o tempo livre? Muitas vezes jovens, né? Jovem, cara, que patrimônio é tempo livre, né? É um tempo, assim, enorme, enorme. Às vezes, jogado no lixo de uma maneira tão... Eu que sou mais velho, eu olho e fico até comovido, né? Que o sujeito está jogando vida fora. Então, assim, por que não fazem algo parecido? Não precisa ser igual, repetir as perguntas, mas um grupo de autoaprimoramento para que possam estudar juntos, para que possam se aperfeiçoar em algumas virtudes e coisas assim. Se são católicos até de uma maneira mais católica, se não são, são de outra religião dessa maneira, se não são de religião nenhuma da maneira que o Franklin está mostrando. E aí vem a pergunta, então, o Franklin não era de religião nenhuma? Ele era, assim, ele manteve esse protestantismo dele, só que de uma maneira à moda Franklin. Depois vocês descobrem como é que isso é. Mas, enfim, eles tinham uma espécie de juramento também. Na verdade, não era um juramento, né? Isso aí parece já uma frescura. era uma exigência de que a pessoa respondesse a determinadas perguntas, eram quatro, de uma forma adequada para que ela pudesse se manter no grupo, né? Ou para que ela pudesse ingressar no grupo. E aí ela pergunta, você tem algum motivo para desrespeitar algum dos membros presentes? A pessoa tinha que dizer não, porque senão ela não era aceita. Você declara com sinceridade que você ama a humanidade de qualquer profissão ou religião e tinha que dizer sim, senão também não era aceita. Você acha que qualquer pessoa... Espera aí, essa está difícil. Ele, na verdade, está falando aqui se você acha que as pessoas que estão feridas em seu corpo ou no nome ou em seus bens por opiniões especulativas, se elas devem ter... se elas devem ser vistas por essas dificuldades. Ou seja, na verdade, você está falando se as pessoas devem ser enxergadas. É aquela questão de enfrentar preconceitos, né? E tem que responder não. Você não vai observá-las por suas dificuldades e por suas carências. E depois, se você ama a busca da verdade de forma imparcial, acima da sua autoproteção, da sua defesa, do seu orgulho, e tem o desejo de comunicá-la aos outros. Ou seja, verdade conhecida, verdade comunicada, e tem que responder afirmativamente. Então, essas eram algumas das perguntas interessantes, né? O primeiro grupo de perguntas era um grupo que eles faziam mais ou menos no jantar, num encontro, para que eles pudessem responder e sair de lá, digamos assim, melhores do que entraram. E a outra era mais uma exigência, né? Agora, vamos falar das virtudes. O Franklin, como é que ele trabalhava as virtudes? E aqui eu já abro o meu livro, na minha edição, página 111, né? Que o Franklin, para ele se autoaprimorar, ele elencou 13 virtudes e essas 13 virtudes ele fazia o seguinte, ele fez um quadro, né? e ele tinha que marcar essas virtudes no quadro, né? Para ele buscar a perfeição moral. Então, por exemplo, num determinado período ele ia trabalhar uma virtude e ele tinha que fazer uma marca se ele quebrasse o pacto com essa virtude. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada em quais virtudes eram, né? Então, primeiro assim, ele diz temperança e aí ele sempre define com uma frase. Ele fala não comer até o embrutecimento nem beber até a embriaguez. Temperança. Depois, silêncio. Não falar senão do que pode ser benéfico para os outros ou para nós mesmos e evitar as conversações frívolas. Eu achei interessante o silêncio porque ele era um jornalista e ele fofocava bastante. De qualquer forma, a gente tem que compreender que ele colocou como ideal. O ideal é perseguir. Ele mesmo falava depois ironicamente dele mesmo a respeito disso. Mas a terceira é a que ele dizia o que era mais difícil para ele. Ordem. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Destinar uma hora para cada uma das nossas tarefas. Ele dizia que isso para ele era uma loucura. E ele se beneficiava de ter uma memória boa tanto para saber onde estavam as coisas quanto para, de repente, resolver problemas com muita velocidade. E aí, depois, quando ele foi ficando mais velho, ele falou que a memória foi ficando mais curta e eu reparei que a falta do hábito da ordem foi horrível para mim. Vocês viram que tem um pouco de ensinamento paternal, né? resolução. Resolver cumprir o que é dever e cumprir sem falhar o que se resolve. Frugalidade. Não fazer despesas se não em benefício próprio ou em benefício de outrem. Isto é, não desperdiçar. Cara, vocês imaginam que hoje em dia você pensa quais são as características que você vê numa esposa. Eu só vi ele elogiar a esposa dele pela frugalidade. Minha esposa é frugal, ou seja, ela não gasta muito. Foi o maior elogio que eu vi o Franklin fazer a sua esposa, Deborah Red. Eu achei interessantíssimo, mas vamos lá. Depois, aplicação. Não perder tempo. Ter sempre em mãos qualquer trabalho útil. Suprimir todas as ações desnecessárias. Sétimo. Sinceridade. não recorrer a ludibrios prejudiciais, pensar sem ideia preconcebida e com justiça e ao falar fazê-lo de conformidade com este princípio. Oitava virtude. Justiça. Não prejudicar ninguém fazendo mal ou omitindo benefícios que constituem o nosso dever. A nona, moderação. Evitar os extremos, abster-se de guardar ressentimento pelas injúrias na medida em que as consideramos merecidas. Décima virtude. Limpeza. Não tolerar falta de limpeza no corpo, no vestuário ou na habitação. Décima primeira virtude. Tranquilidade. Não se perturbar com insignificâncias, nem com acidentes correntes inevitáveis. Décima segunda. Castidade. usar raramente do prazer da carne e apenas para benefício do organismo e tendo em vista a descendência. Jamais até o embrutecimento ou ao debilitamento ou em prejuízo da própria paz e reputação ou da paz e da reputação de outrem. Eu achei engraçadíssimo isso aqui para benefício do organismo. Dá para justificar de várias maneiras, mas achei legal ele colocar isso aqui. era uma compreensão interessante a respeito do hábito saudável. Depois eu explico mais. Ele tem um livrinho que está traduzido em português. São algumas cartas e trechos de jornal dele só falando do amor. É engraçadíssimo. Depois eu conto para vocês. E a décima terceira virtude. Humildade. Ele coloca assim. Imitar Sócrates e Jesus. Eu sempre acho muito interessante ele na humildade falar que é para imitar Sócrates e Jesus. Não, mas parece uma contradição, mas faz sentido. Faz sentido. O exemplo de Sócrates primeiro ele foi tão grande porque ele soube admitir a sua ignorância. Que não era uma falsa ignorância. Ele não estava fingindo que ele não sabia. Muitas vezes ele não sabia mesmo. Então ele estava só fazendo questão de dizer eu tenho certeza do tamanho da minha ignorância. e você está fingindo que sabe o que não sabe. E Jesus Cristo eu não preciso nem explicar. Pelo menos desde um ponto de vista cristão sendo Deus fazer-se homem já é humildade pra caramba. E a imitação de Cristo por mais que desde um ponto de vista de uma leitura superficial pareça arrogância mas é adequado sendo do ponto de vista cristão repito sendo ele um modelo Deus fez homem então Deus é modelo de homem. Então ele é para ser imitado. Bom, fiz a explicação aqui das virtudes que ele usava da forma como ele fazia pra se autoaprimorar. É extremamente interessante a gente reparar tanto o que eu chamei a atenção da ordem quanto dessa coisa da castidade que eu falei que é engraçadíssimo o livretinho porque ele conta o seguinte ele falou muito se vocês observarem na castidade da reputação a reputação própria e de outra pessoa então tem um conselho a um amigo que ele dá uma carta que o pessoal publicou que ele diz assim pra evitar as moças muito jovens porque imagina numa sociedade de Massachusetts uma moça jovem engravidar era bruxa tá entendendo o negócio era horrível então ele diz evita as moças muito jovens é muito problema faz mal pra elas vai fazer mal pra você e as mais velhas elas olha elas não envelhecem como você pensa ele disse mesmo que o rosto aparente eu garanto que o restante ainda vai estar preservado na maioria dos casos e ele fica explicando os detalhes que eu não vou reproduzir e depois ele diz que elas ainda vão ficar muito gratas então assim ele é um cara de pau então eu quis trazer essa anedota pra vocês conhecerem o humor do Franklin os textos dele são muito engraçados e tem uma outra coisa que eu vou falar do Franklin antes da gente passar não vai dar tempo eu estou vendo que eu estou falando demais do Franklin já mas ele escreveu um conjunto de textos para ensinar as pessoas a enriquecer era o segredo da economia da economia pessoal e era o almanac do pobre Ricardo né poor Richard almanac se você pega poor e rich engraçado né o pobre que depois fica poor Richard então ele isso tem traduzido acho que eu tenho a minha tradução é portuguesa não sei se tem aqui pro Brasil e são como se fossem historinhas mesmo historinhas como se você lesse um gibi do Mickey e nas historinhas ele vai mostrando ó esse cara empobreceu porque fez isso ou outro ele conseguiu enriquecer mas foi porque ele teve a diligência né então vocês percebem ele era muito essa coisa de aplicação que ele mostra aqui né a gente pode também lembrar da ideia de diligência trabalhar muito constantemente não perder tempo isso é extremamente interessante como é que resulta depois disso o que que acontece com ele ele funda então um jornal que se torna muito competitivo com outro jornal que era maior que o dele ele consegue vencer nessa competição o outro jornal ele consegue fazer um acordo olha só a gente pensa que isso é atual né mas ele consegue fazer um acordo com o governo pra ele ser o responsável pela impressão de documentos oficiais e até de nota na nota de dinheiro ele começa a fazer tantos acordos a empresa dele crescer tanto que ele se torna um dos homens mais ricos da época a ponto dele chegar perto dos 50 anos e dizer agora eu posso só estudar eu já trabalhei o suficiente tenho dinheiro pra me sustentar pro resto da vida e não é só estudar que ele fala é se dedicar a essas coisas que eu mostrei pra vocês no junto agora eu vou me dedicar ao aprimoramento geral e foi aí que estourou né por coincidência pouco depois estoura a guerra da França contra a Inglaterra e essa guerra vai dar repercussões na América e daí que ele vai começar a escrever muito pra tentar unir as colônias daí que ele vai organizar ele organiza corpos militares ele vai à guerra tá ele antevê o que vai acontecer e escreve no jornal ele acertou muitas previsões quando não seguiram o que ele falou é interessante a gente pensar o Olavo tem razão né as pessoas que estudam muito que tem uma visão pré-clara muitas vezes parece que elas estão enchendo paciência mas não é isso né do mínimo a gente tem que considerar que é óbvio elas podem errar também mas no mínimo a gente tem que considerar e ele falou uma vez essa por exemplo esse corpo militar não pode ir por aquele caminho aqueles índios tem essa e essa característica não vai dar certo eles foram e morreram todos então assim é importante perceber como ele vai se transformando numa figura de liderança até o ponto em que a Inglaterra quis cobrar o prejuízo pela guerra a Inglaterra vence a guerra mas quis cobrar o prejuízo pela guerra aumentando os tributos e aí foi cobrar um monte de tributo da América a América não tinha representação no parlamento daí vem as manifestações de rua não pagamos tributos não pagamos tributos não tivemos representação no parlamento isso nasce na Virgínia e depois em Massachusetts estoura como manifestação violenta eles colocam uma regra que o chá que tem que ser comprado é aquele proveniente da Inglaterra e ele é sobretaxado eles derrubam um navio todo de chá e dizem que estavam transformando o mar em bule e eles não aceitam mais tomar chá graças a Deus porque aí eles passam a consumir café e o Brasil vai se beneficiar muito dessa opção americana pelo café mas foi justamente porque os ingleses estavam colocando imposto sobre tudo e daí começam a vir problemas graves a ponto de o governo inglês proibir em Massachusetts a advocacia e a formação de poder judiciário e todas as causas teriam que ser enviadas à Inglaterra é a mesmíssima coisa que acontece no Brasil quando a revolução do Porto impede que o Brasil tenha o seu meio judicial funcionando então é muito parecido e daí surge a independência e o Franklin bom, vocês devem lembrar a Filadélfia se transforma na sede do Congresso Continental e o Franklin é o homem que consegue unir as mais diversas personalidades recomendo pra quem quer ver isso de uma forma encenada a série John Adams é que a série John Adams ela foca no John Adams então o Franklin é mostrado em sua grandeza mas depois eles tentam competir as figuras aí eu gosto dos dois mas eles mostram também um pouco da pequenez do Franklin ele se considerava tão superior por essa sua capacidade de comunicação é por sua experiência que ele acabava menosprezando o Adams então basicamente é isso sobre o Franklin sobre o Bonifácio já falei muitas vezes quem quiser assista o Brasil eu vou continuar eu vou falar mas eu não vou defraudar a confiança de vocês mas quem quiser assista sobretudo os episódios 3 e 4 da série Brasil a última cruzada também o filme Bonifácio o fundador do Brasil que eu ajudei produzir com a Ivin e nesse livro que eu selecionei vocês vão ver como eu disse essa dicotomia entre o Bonifácio racional e cientista e o Bonifácio que estuda os clássicos o que eu quero trazer para vocês que é novidade total primeiro assim esse livro eu já acho difícil de vocês encontrarem um livro do Bonifácio que está entrando em todas as livrarias que é uma novidade é o livro da Mari Delpriori o livro da Mari Delpriori se chama As Vidas de José Bonifácio o meu chegou a pouco tempo é um livro novo eu li a entrevista dela para o jornal O Globo assisti a entrevista dela para o Pânico da Jovem Pan e comecei a ler o livro bebi água para dar um suspense e agora eu vou dizer para vocês que ela está muito equivocada em um monte de coisa que ela está falando a Mari Delpriori na entrevista do Globo por exemplo disse que Bonifácio não era poliglota ele só falava além do português o inglês as outras línguas é mentira bom nos séculos 18 e 19 o inglês nem era língua de cultura não era uma língua falada por muita gente era o francês então ele tem uma filha francesa ele tem textos e textos em francês ele teria falado com a Leopoldina em alemão o barão de Herschweig um alemão que veio para o Brasil disse que conversava com Bonifácio em alemão Bonifácio era tradutor do grego Bonifácio tem uma tradução completa do grego ele tinha textos nos diários dele em latim enormes textos e ele tem diplomas eu tenho as cópias dos diplomas dele em vários idiomas colocando que ele concorreu a todas as aulas com grande mérito e então essa ideia de que ele não era poliglólogo eu não consigo compreender porque que ela escreveu isso não consigo a única justificativa para ele saber inglês seria a esposa dele é irlandesa irlandesa nasceu pequenininha e foi para Portugal ela não falava inglês com ele eu não sei nem se ela falava inglês ele não visitou a Inglaterra ele não visitou os Estados Unidos que ideia foi essa de que ele falava inglês melhor do que as outras eu não consegui entender primeiro ponto e o segundo fica claro que ela leu este livro que eu indico eu não sei ela leu ao contrário eu não sei o que aconteceu porque ela inverteu algumas frases que a Berenice faz aqui muito importantes se nós observarmos o final o pós-fácil gente esse livro o melhor dele é mesmo o pós-fácil se vocês já conhecem a vida do Bonifácio por ter me ouvido mil vezes falar a respeito vão ao pós-fácil vale a pena porque aqui ela mostra muito bem essa dicotomia o cara que lê Sêneca que lê Cícero que lê Aristóteles e ao mesmo tempo ele quer ser um homem que estuda os franceses mais recentes e que memoriza as coleções mineralógicas mais novas do mundo mas ela tenta pegar um texto no qual ele se ele pinta o próprio quadro ele diz quem ele é que é um texto escrito por um jornal da época chamado Otamoyo que era de um amigo dele gente é um texto de uma página tá o Benjamin Franklin é o cara que escreveu um livro enorme o Benjamin Franklin a meu ver é um homem que trabalhou a própria imagem para que a posteridade o conhecesse assim essa é uma diferença da autobiografia para a biografia a autobiografia é escrita muitas vezes com fins de bom cuidado com a própria reputação e fins morais Santo Agostinho escreveu para catequizar foi um dos principais motivos dele e claro tem uma investigação filosófica e teológica ali o Franklin escreveu para educar o seu filho mas também para educar a posteridade americana dando o próprio exemplo aliás ele está na nota de 100 ele é considerado tem uma biografia que aliás é do mesmo autor que escreveu a biografia do Einstein a biografia do homem da Apple que eu esqueci o nome dele Walter Jackson não eu lembro eu lembro do nome do autor é o Walter Jackson mas qual é o nome do cara da Apple Steve Jobs exato você vê que eu não me ligo muito nisso mas o Steve Jobs ele escreveu ele escreveu a biografia do Franklin e ele chamou Benjamin Franklin An American Life ou seja uma vida americana ele quer mostrar que o cara é o espírito americano vivo a autobiografia dele a ideia dele de prosperidade de fazer bem também social político participar politicamente isso aí está muito presente nele e o Bonifácio escreveu uma página e como é que começa a Maridel Priori o livro dela o José Bonifácio não foi tudo o que os autores do século XIX dizem porque eles só imitam o que ele mesmo disse o José Bonifácio construiu a própria imagem então se ele construiu a própria imagem a gente precisa desconstruir a imagem que ele é o responsável por ter construído isso é um absurdo eu repito é uma página o Bonifácio nem escrevia tão bem ele escrevia de uma forma erudita e um tanto difícil que nem ficava e eu tenho vou trazer uma prova aqui porque é o que dá tempo quando você pega um texto publicado um artigo de jornal publicado pelo Machado de Assis e ele está refletindo sobre quem é mais famoso o poeta o escritor em geral ou o político e ele diz José Bonifácio só é famoso e está na boca até do trabalhador da obra porque ele foi um político porque ele na verdade era político e poeta ele diz porque ele foi mais político do que poeta porque se ele tivesse sido mais poeta do que político ele não estava na boca do povo o que eu quis dizer com isso? final do século XIX segundo reinado José Bonifácio na boca do povo no início tem um livro As Armas Cidadãos esse nome ele remete a ideia de o povo agindo que muitas vezes a gente não tem essa ideia nos livros de história tanto do ensino médio às vezes da universidade a gente tem a concepção de que só as elites agiram na independência e esse livro tenta resgatar pelos papelinhos que era o Facebook da época eles escreviam a mão várias coisas repetidas e espalhavam pela cidade os papelinhos o que eles escreviam e existia uma maneira até pejorativa de se referir a quem gostava do Bonifácio eles achavam que quem gostava do Bonifácio era fanático e chamavam de Os Bonifácios me remete até a ideia de Olavete ou qualquer coisa assim tinha um monte tinha coisa os caras defendendo os Bonifácios ou seja era a pauta e está lá comprovado pelos tais papelinhos então quer dizer que o cara só ficou famoso porque ele construiu a autoimagem dele e outra coisa que ela disse eu estou contando assim a história porque a história dele começo, meio e fim eu já contei muitas vezes até no nosso canal aqui do Brasil Paralelo então estou trazendo para vocês a novidade e ela diz o seguinte ele foi para a Europa viajou por vários países e nunca ele estava no centro das atenções no local onde as coisas principais estavam acontecendo mas meu Deus do céu era uma bolsa de estudos ele viajou para estudar eu por exemplo nunca defendi em meus textos e nas minhas apresentações sobre o Bonifácio que ele conheceu todas as pessoas que os biógrafos dele dizem que ele conheceu eu também acho que é exagero a própria Berenice disse que ele conheceu o Kant eu nunca vi uma única prova nem menção a esse contato dele com o Kant e eu nem acho tão vantajoso conhecer o Kant não falava com ninguém na verdade o pessoal ajustava o relógio pelo horário que ele passava ali na torre ele era todo regulado e ele às vezes ele iria uma vez por semana almoçar com alguma pessoa para ele saber como eram as pessoas comuns então assim é um cara completamente estranho que não faria bem nenhum para o Bonifácio não faria até que o Bonifácio também era observador mas para mim não conheceu eu não tenho nenhuma prova mas eu nunca defendi essa visão das coisas então ela está lutando contra quem diz que o Bonifácio estava em todos os centros dos acontecimentos peraí ele teve um diário de viagens e ao mesmo tempo eu disse eu tenho cópias dos certificados dele isso você consegue encontrar na coletânea feita pela Prefeitura de Santos três volumes obras políticas científicas e sociais de José Bonifácio de Andrade Silva e tem as cópias dos certificados você até abre a página sabe? bom, bonito então e lá sempre dizendo que ele teve grande mérito nos estudos que ele fazia ele tinha que estudar senão ele perdia a bolsa a simples o objetivo era estudar então se você vai você estuda com grandes mestres da tua área e você tem muito bom proveito o teu aproveitamento é excelente está escrito nos documentos oficiais e você ainda tem um diário de viagem no qual você observa todo o resto religião da sociedade as leis costumes a característica do idioma ele colocava as características dos corpos das mulheres também você via que ele analisava tudo por onde ele passava aí você vai dizer que não teve nada a ver ele só viajou e foi um frustrado que nada nada aconteceu enfim estou tentando mostrar para vocês que a visão dela é horrível e por que é o contrário da Berenice? porque a Berenice coloca nesse pós-fácil com clareza que é difícil a gente saber como Bonifácio se enxergava a si mesmo porque só tem esse mísero textinho do tamoio no qual ele fala dele mesmo tá então ela mostra muito bem como ele conseguia ser uma espécie de cristão estoico e ao mesmo tempo iluminista e muito racional como ele conseguia ser dedicado a poesia e dedicado a tradução e dedicado a escrita e também dedicado a descoberta científica que ele descobriu 12 minérios novos graças a ele que temos esses minérios catalogados mas ao mesmo tempo ele tinha também como ele próprio se definia tô lendo a página 117 agora nascido com temperamento férvido reconhecia reconheço que o primeiro movimento meu primeiro movimento é uma doidice completa e atrevida que toma por nobre intrepidez então assim ele tá se definindo como um cara que além disso tem um temperamento muito difícil o primeiro ato dele é de uma doidice completa depois ele para e vai refletir no que fazer aí ela continua que agora é a Berenice ele mesmo reconhecia que não conseguira seguir de modo suficiente como ele queria os ensinamentos de Sêneca mas ele tinha Sêneca como modelo de comportamento e depois sendo incapaz de submeter as paixões vivendo constantemente a tensão entre razão e sensibilidade do modelo estoico restaria a postura ética segundo a qual fazer política é fazer o bem que incontestavelmente norteou suas atividades como cientista e homem público é por isso que eu achei muito interessante esse livro e nós percebemos também aqui pelo percurso dele que ele deu muito valor às leituras desde criança o primeiro mestre dele que foi o padre Manuel da Ressurrei Manuel da Ressurreição dizia que ele devorava livros às vezes as crianças iam brincar e ele queria continuar lendo os livros e só recomendou a família que ele não fosse padre porque ele ficava olhando para toda e qualquer mulher que passava e depois ele escreveu ele estava tentando é que ele não tinha disciplina é brasileiro né senhores ele não tinha disciplina suficiente mas ele tentou escrever uma espécie de diário de leitura que é uma bagunça são tipo caderno sem ordem sabe então tem anotações esparsas então ele lê um livro e ele faz uma espécie de resumo como eu estou fazendo aqui ele tentava enquadrar o livro analisar as palavras principais tem um monte de coisa assim e literatura ficcional ele lia avidamente se você pega as cartas que ele escreveu no exílio para um amigo dele que morava em Paris eram cartas pedindo livros as cartas às vezes eram mensais ele pedia dezenas uns 30 livros por mês ou seja ele lia um por dia quase claro que não às vezes ele colecionava ele guardava para consulta mas ele lia muito muito era um leitor voraz e ele dizia também aqui para coroar a minha ideia de que o Bonifácio é um exemplo desse tipo de auto-educação ele dizia que a educação dele o principal mestre dele foi ele mesmo ele dizia que ele teve algum proveito de vários professores mas o que de melhor ele fez foi ler pelas manhãs à tarde ter conversações inteligentes ou aulas tá e tomar cuidado de à noite fazer também algumas leituras ou convivência social ou algumas anotações pessoais de diário então você percebe que ele procurava ter uma disciplina de estudioso independente do curso que ele estivesse fazendo então hoje em dia a gente vincula muito o estudo com o futuro profissional e isso não funcionava para a cabeça do Bonifácio são então dois homens um que ajudou a construir a América e fazer a independência da América o outro que ajudou a fazer a independência do Brasil dois homens sobre os quais muito se fala Bonifácio menos mas graças aos nossos esforços e aos esforços de outros que gostam muito do Bonifácio lá em Santos tem grupos que falam lutam pela memória do Bonifácio no Rio de Janeiro mas ainda Bonifácio a meu ver não tem a estatura que merece na memória popular e o Franklin já tem nos Estados Unidos o Walt Disney tem um desenho que conta para as crianças a vida dele Ben and Me eu acho muito legal vocês pesquisarem vocês vão ver ele tem ele repito está na nota de 100 dólares ele é conhecido como um grande modelo de estudo como um grande modelo moral social e até de enriquecimento então nós temos esses dois grandes homens que fizeram todas essas coisas na inteligência na poesia na tradução e na sociedade na política e o principal eles atribuem a que a sua maior capacidade a sua capacitação eles atribuem a boa seleção de leituras tá a leitura dos grandes autores a leitura dos grandes clássicos é isso que eu estou tentando promover para vocês então essa aula foi justamente para mostrar para vocês que existem exemplos de pessoas educadas da forma como eu estou propondo porque na verdade eu comecei tentando me educar assim depois fui reunindo amigos e agora estou levando esse curso para o Brasil inteiro até recomendo a vocês quem quiser eu aprofundo nos livros em grupos presenciais também eu tenho aqui no Rio Grande do Sul eu estou em Porto Alegre agora amanhã tem a aula vai ser sobre esses livros mas aí vai ser bom nós vamos analisar a estrutura dos livros nós vamos ler muitos trechos porque a aula pode durar três horas e meia quatro horas por aí eu encho a paciência dos alunos né mas enfim são aulas mais técnicas aqui eu achei muito mais interessante eu apresentar panoramas e já trazer para vocês um pouco do conteúdo do livro mais ou menos pronto e vocês vão claro ter a minha visão isso é necessário eu tenho grupos em Santos a gente está lendo grandes livros sobre direito e política eu tenho também grupos em Minas Gerais nós vamos começar um ciclo do zero tá agora no próximo mês em maio sobre história do Brasil são os grandes livros para entender o Brasil nós vamos começar lá em Minas Gerais Belo Horizonte e esse é inédito né então é interessante quem quiser quem for de Minas Gerais e arredores procura saber aí entra nas minhas redes sociais todas tudo divulgado todos os e-mails para vocês encontrarem as informações e eu também leciono em Goiânia e Brasília tem o ciclo tradicional de estudos clássicos em andamento que é basicamente esse só que no modelo de analisar mais os livros de forma aprofundada então é isso acho que eu estou disponível para perguntas agora eu não aprofundei repito tanto na vida do Bonifácio para não contar de novo eu acho que a maioria de vocês que está aqui interessado já viu alguns dos nossos vídeos mas eu trouxe para vocês a novidade o livro mais recente é o da Mari Delprior e eu estou achando que esse livro eu ainda vou terminar de ler eu comecei a leitura esse livro vai merecer alguma atenção até para que as pessoas não fiquem confusas por algumas ideias erradas eu lamento eu gostava de alguns livros dela não vou deixar de gostar alguns livros dela são interessantes mas realmente está parecendo que para vender ou esse livro foi encomendado ela está fazendo qualquer negócio vamos ver as perguntas o que o pessoal tem a dizer a primeira pergunta que está gerando uma certa polêmica aqui é se o tal grupo de autoajuda do Franklin era maçonaria e como é que estava a relação dele com a maçonaria na época é uma ótima pergunta faço a menor ideia na verdade faço eu faço alguma ideia o Junto ele não foi criado como maçonaria vocês sabem que a maçonaria ela tem ritos ela tem um mito dentro dela ela tem alguns preceitos que vocês devem talvez ter visto interseção das ideias da maçonaria com aquelas perguntas de aceitação da pessoa para o grupo por isso que até eu falei bom se você é católico fazer o seu grupo até com ponto de vista católico é mais interessante do que você focar nessa ideia mais universalista que ele tinha então eu acho que o Junto é uma coisa à parte não é a maçonaria é um grupo sobre o qual ele falou abertamente e que pode que é passível de reprodução e eu acho que é bem vantajosa essa reprodução vocês podem fazer as devidas adaptações e achar por exemplo que há algo maçônico aí porque o Franklin provavelmente foi maçom e ele pode ter sim trazido preceitos ideias e princípios da maçonaria mas aí fica claro só a gente reconhecer tá então mas o Junto ele é uma obra à parte você viu que não tem não tem ritual não tem iniciação o trabalho que cada um dava não era só encontrar e responder perguntas talvez seja bom eu até definir melhor qual era a atividade que eles realizavam eles dividiam cada pessoa por exemplo por um mês eles tinham um encontro de palestra e cada um do grupo tinha que apresentar eram 12 no grupo e aí cada grupo cada pessoa podia ter um grupo derivado também que tinha mais 12 por aí vai isso é bem parecido com o apostolado do José Bonifácio também a ideia dos 12 e aí você tem nesse grupo cada um num mês apresentando algo sobre moral sobre literatura ou sobre ciência para os outros era um grupo mesmo de aprimoramento mútuo tá então não é a maçonaria mas pode ter alguma interseção o Rafael Rocha está perguntando como superar a dificuldade na leitura na linguagem da leitura dos clássicos ótima pergunta a linguagem da leitura dos clássicos às vezes é difícil você não deve ler grego e grego é difícil mas eu sei você está falando das traduções mesmo as traduções a linguagem dos clássicos é uma coisa que eu vou trabalhar eu na primeira aula disse cada livro tem a sua técnica de leitura então por exemplo na próxima aula aqui quando nós estivermos juntos no mês que vem nós vamos fazer a leitura de alguns textos relacionados ao mito grego por exemplo eu vou indicar o famoso Edpo Rey vocês vão ter que ler o Edpo Rey claro quem está acompanhando querendo fazer a leitura se quiser virar a aula sem fazer a leitura eu vou explicar aí eu vou dar todos os spoilers e todo mundo sabe o que acontece não tem nem problema mas eu vou contar a história passo a passo e vou ler trechos essa missão de você tentar ler é importante tá eu dou um guia de leitura para o final da aula depois das perguntas é o que eu ia fazer eu ia dizer bom você vai ler o Edpo Rey o Edpo Rey é peça de teatro peça de teatro precisa ser ela foi feita para ser encenada e ser encenada num determinado costume das artes cênicas que era o costume no caso grego e aí o interessante mesmo seria ver isso sendo encenado não dá mais então você vai ter algumas dificuldades e eu vou te dizer vai em frente passa por elas tá não é tão difícil assim só vão aparecer os diálogos se você já leu Shakespeare você sabe que é a mesma coisa só tem os diálogos vai em frente vai lendo e tenta pegar o fio da meada que é o que eu ensinei que era a primeira leitura se você conseguiu pegar o fio da meada ou seja que conecta uma coisa a outra ainda que perdi uma página perdi um diálogo você conectou você já tem na sua cabeça o enredo isso é o mais importante que tem depois se você quiser ah volta aquele trecho que eu não compreendi mas você consegue pegar aquele trecho e depois encaixar no enredo que você já entendeu então não se preocupe em entender 100% essa coisa de entender 100% página a página ela é um equívoco você numa primeira leitura vai ler da maneira como dá e eu nem recomendo você ficar indo a dicionário o tempo todo página a página isso vai te atrapalhar vai cansar você vai desistir vai ficar com raiva de mim eu acho que você tem que não entendeu procura entender pelo contexto não entendeu pelo contexto passa tenta entender o enredo vai pelo panorama visão geral e passa no futuro se você quiser ah não quero voltar a essa leitura porque essa leitura eu quero aprofundar porque você não vai aprofundar todos os livros que eu indiquei eu tenho certeza você vai tomar notícia deles vai ler de uma maneira mas se você escolher um por exemplo mesmo essa autobiografia eu quero eu gostei muito do Franklin e eu quero ler essa autobiografia e entender algumas partes ali bem específicas como é que ele foi pra guerra qual foi a ação dele na guerra que eu falei que ele teve tá explicada no finalzinho aí você volta lê aí você vai ver quais foram os seus termos difíceis ele vai falar de lugares ele vai falar de pessoas ele vai falar de de termos técnicos da maneira com que as forças armadas se organizavam na época tá entendendo? isso aí aí você pode ir pesquisando passo a passo e aí você vai preenchendo as lacunas mas não é necessário pra uma primeira leitura o pessoal também tá perguntando por onde começar a estudar José Bonifácio e os Andradas e junto com essa também tem a pergunta se existe algum livro comentando o conflito entre Bonifácio e Gonçalves Leto tem, tem, tem o conflito entre Bonifácio e Gonçalves Leto é comentado por toda boa biografia dele não tem como fugir disso é vocês podem encontrar isso no próprio Otávio Tarquínio de Souza mas de uma forma um tanto mais atualizada no livro da Miriam Donicoff um livro azulzinho e eu tenho recomendado muito aí não é sobre o Gonçalves Leto pra outra pessoa que pediu o livro sobre os Andradas né é o livro também da Ana Rosa Clocleta Silva eu não compactuo da visão geral dela ela tem uma visão de que Bonifácio é uma espécie de revolucionário não um revolucionário marxista ela sabe que não mas uma espécie de revolucionário de um homem que interpreta a sociedade e vai lutar por ela e só isso eu acho que é um pouco mais profundo do que isso só que ela como historiadora levantou dados de forma responsável tá é Ana Rosa Clocleta escreve Clocleta tá é um livro legal sobre a escravidão ela analisou bem o pensamento dele sobre escravidão e sobre nação sobre nação é fantástico esse trecho que ela analisa a visão dele nacional eu expliquei muito bem também no meu curso pro Instituto Borborema tem o curso de José Bonifácio do Instituto Borborema eu peguei muito a Clocleta como base tá mas aí eu expliquei segundo o meu a minha visão de mundo né o meu quadro conceitual e pros Andradas em geral né eu acho que a pessoa perguntou nesse sentido também o livro Os Andradas tá que é escrito por um santista um jornalista santista muito famoso o nome dele me escapou agora mas o título da obra são três volumes enormes eu adoro essa obra que explica muito bem também aquilo que falta em outras biografias quem foram né o Martim Francisco e o Antônio Carlos também o Tales de Souza tá perguntando na sua opinião qual é a maior lição que Bonifácio deixou a sua posterioridade a maior lição primeira é essa eu sou professor então a maior lição não tanto pessoal eu colhi dele aquilo que me interessava a maior lição é bom ele se educou de uma determinada forma e conseguiu por meio dessa educação ser quem ele foi uma personalidade madura alguém que num momento que precisava de grandes personalidades e grandes inteligências e grandes culturas ele soube ser soube se fazer presente e ele também teve capacidade intelectual se ele durasse mais ou se ele tivesse sido menos ativo na política ele teria ele escreveu isso que é o que ele queria ele teria escrito mais poemas ele teria escrito o diário de viagem dele para ser publicado no maior estilo Amiel ele teria escrito uma obra tá que ele queria escrever ficção também ele queria traduzir ele teria uma ordem intelectual então é um homem que conseguiu digamos abrir pra si vários caminhos e escolheu o dele ele quis ser mais o patriarca ele ficou conhecido como patriarca e acho que por que que eu acho não é só um machismo quando ele morreu ele pediu pra escrever numa pedra tosca pediu pra escrever um um verso né de de um poeta português que dizia eu de uma glória só fico contente que a minha terra amei e a minha gente então pra mim o amor à pátria é pra ele a tônica da vida dele foi a grande opção dele então ele se ele quisesse ele teria priorizado a vida intelectual né a vida de poeta mas ele priorizou o amor à pátria então ele priorizou as ações políticas pelo Brasil o Vinicius Franco pergunta por que Franklin sendo um dos pais fundadores dos Estados Unidos nunca se tornou presidente e tais como os demais o Franklin era muito velho se você observar ele é um dos mais velhos do panteão dos founding fathers quando eles estão escrevendo a constituição é 1787 essa constituição de 1787 ela ainda vai passar pelas são os estados as colônias viraram estados então ela vai passar por estado por estado pra eles aprovarem então ela em 80 ele nasceu em 1707 então ele tinha 80 anos cara e então ela passou por aprovação em 1789 se não me engano que o George Washington eleito primeiro presidente e não tinha como competir com o George Washington no momento e nem o Franklin queria George Washington era o herói de guerra sabe por que? não é só um herói de guerra porque ele foi lá no maior estilo filme de Hollywood e se desviou de bala e sei lá arrancou cabeças senhores ele organizou um exército pra enfrentar o maior exército do mundo e ele ganhou segundo né os Estados Unidos estavam tão desorganizados que não conseguiam mandar munição arma e alimento ele sustentou do bolso dele o exército continental por um tempão do bolso dele da esposa a esposa era muito muito rica coitada né e o dinheiro indo pra sustentar a causa da guerra então assim o homem é louvável mesmo e ele era uma espécie de representante mesmo dos Estados Unidos porque ele tava entre as polarizações o Franklin era um homem assim também então era só o Franklin e o Washington mas o Franklin realmente já não não queria mais participar ele vai falecer pouco tempo depois inclusive mas ele fica muito feliz com o resultado da Constituição a última anedota pública que eu conheço dele é quando a Constituição é definitivamente aprovada e depois ratificada pelos Estados na verdade quando ele lê o documento ele diz tinha um quadro atrás do Washington Washington era o presidente da convenção e o quadro era um sol um sol que tava ou saindo ou se pondo e ele dizia que estava ansioso pra descobrir se era um sol poente ou um sol nascente e aí depois que ele leu o texto da Constituição ele descobriu que era um sol nascente então ele ficou muito feliz com a Constituição é isso Franklin realmente já tinha feito tudo o que tinha pra ser feito e ser presidente já não fazia mais parte das ambições dele o pessoal tá com algumas dúvidas relacionadas a métodos de estudo perguntando se o senhor segue a sugestão do professor Olavo de dividir os livros em ficção filosofia etc naquelas proporções se isso tem alguma relação com o seu método e como você recomendaria que um jovem adulto hoje possa ter algum método de estudo não na verdade o meu caminho ele tem claro que tem interseção porque eu em alguma medida sendo aluno do professor Olavo de Carvalho tento seguir os seus parâmetros mas esse curso ele é menor do que o parâmetro exigido pode ver que é um curso de 12 aulas ou seja 12 meses em 12 meses nós temos aí perto de 35 a 40 unidades de leitura que eu recomendo Olavo recomenda 60 então vocês teriam que ir além do meu curso mas só olha a mão na roda que eu tô dando pra vocês eu tô ajudando e sim tem vários gêneros literários eu trouxe aqui isso aqui é história hoje né biografia e autobiografia são subgêneros do gênero história e na aula passada eu ensinei a ler história na verdade eu acho que se você se tornar membro você pode ter acesso à aula passada então eu ensinei a ler história ensinei a ler autobiografia e biografia as próximas aulas por exemplo a próxima vai ser teatro teatro você tem que aplicar o que eu expliquei na aula passada sobre literatura ficcional e eu dei assim um pormenor do teatro eu sempre recomendo tenta assistir se você puder assistir Ed por Rei e ler né não vai fugir da leitura se você quer ser o cara que quer ler tudo no maior sentido Olavo de Carvalho faz a leitura se não quiser ler só assistir já tá bom vai compreender a aula se só quiser virar aula eu vou tentar me fazer compreensível sim uma última pergunta aqui do Márcio Lavrador sugira por favor uma obra de ficção e uma de não ficção relacionada à revolução americana caso o senhor tenha uma obra de ficção sobre a revolução americana eu vou deixar aqui no cérebro enquanto eu respondo a de não ficção olha de não ficção eu já até indiquei aqui né a autobiografia do Benjamin Frank se você não leu ainda leia se não se é sobre a revolução americana mesmo o processo revolucionário eu recomendo a biografia de algum dos faz fundadores que você mais goste é acho que a maneira mais interessante de você começar se você quer ler em português tem poucas mas eu já vou dar aqui um um anúncio para vocês ficarem ficarem animados eu estou junto com um amigo de Curitiba ele tem uma editora e a gente está traduzindo e eu estou fazendo as introduções de vários livros sobre são biografias dos pais fundadores uma nova tradução da constituição americana uma nova tradução sobre os artigos federalistas é uma coleção justamente sobre isso então nós estamos publicando só que ficção não tá então ficção acho que eu vou ficar te devendo só que não ficção tem um monte então por exemplo o livro do Joseph Ellis sobre o próprio Washington então é His Excellency é muito bom o livro do próprio Ellis sobre o Thomas Jefferson tá que é American Phoenix né a esfinge americana é muito bom o John Adams do é Macaulay que é o que deu origem inclusive a série John Adams aliás assista a série John Adams ficção cinematográfica tem o Patriota o filme o Patriota é ficcional mas ao mesmo tempo o cenário está muito bem pintado é o cenário da revolução americana você vê ele tem a machadinha indígena ou seja é o homem é um americano que era fazendeiro mas aprendeu a guerrear porque participou da guerra contra os franceses e os indígenas está muito claro isso tá mostra mostram as as reuniões que eles tinham nas diversas colônias a transição e a vitória impossível quase impossível então assim é uma ficção muito boa mas é cinematográfica professor obrigado aqui pela sua aula mais uma vez no Brasil Paralelo nós tivemos ao longo do início até o fim sem cair o número mais de 1500 pessoas conosco nossa que legal foi uma boa aula obrigado a todos lembrando que hoje nós fizemos uma aula aberta do núcleo de formação que é um modelo de aulas que acontece toda terça-feira ao vivo às 19 horas e depois fica gravada para assistir quando e onde quiser na plataforma de membros do Brasil Paralelo se você ainda não é membro e não conhece como funciona acesse o site brasilparalelo.com.br e se informe melhor nós vamos pedir agora para finalizar a aula e colocar na tela alguns depoimentos de pessoas que fazem o núcleo de formação que elas nos enviaram para a gente passar a todos aqui e vocês conhecerem um pouco do que pensam aqueles que participam aqui conosco obrigado boa noite e até mais todos nós estamos sujeitos a ser massa de manobra das pessoas que detêm o poder se você cair nessa página é porque já se deu conta que não tem outra alternativa a não ser estudar e conhecer as grandes ideias da humanidade que nos influenciam obviamente que fazer isso sozinho é extremamente difícil e é para isso que existe o núcleo de formação do Brasil Paralelo é um grupo de estudos que conta com grandes professores que já percorreram esse caminho e que vão servir como chave desses castelos das grandes ideias da humanidade eu sou suspeito para falar eu participo de praticamente todas as aulas aqui do núcleo de formação então eu vou trazer alguns depoimentos de pessoas que assinam e participam das aulas hoje eu acredito que não não exista melhor educação não é hoje nenhuma escola até onde eu posso enxergar na minha ignorância uma solução rápida eficaz certeira verdadeira do que o núcleo de formação do Brasil Paralelo o valor de se emocionar com conhecimento realmente é a base para que a gente valem e isso eu dei a vocês vocês realmente impactaram a minha vida e nada mais é como era antes os vídeos chegam a cada semana muito material novo sendo trazido e quase todos têm algum elemento intrigante algo que nunca foi relativizado ou algo visto por um outro ângulo ou um palestrante polêmico um assunto tabu sempre há uma novidade e o principal impacto que o núcleo de formação teve no meu aprendizado foi que vocês mostraram que o estudo não precisa ser algo enfadonho e chato vocês mostraram uma forma bem interessante de passar um conteúdo de forma encadeada e com uma didática muito boa e mesmo em conteúdos diferentes você percebe que tem uma mesma linha de raciocínio então especialmente as aulas que eu achei mais interessantes como história da filosofia e a história política vocês mostraram de uma forma muito interessante o processo de evolução que nós tivemos desde os tempos antigos até aqui trouxe uma riqueza de conteúdo uma riqueza de imagens de informações enorme que ampliou todo o meu conhecimento e isso mudou a minha visão agora eu passei a conhecer uma história totalmente rica uma história bonita uma história linda e eu fiquei encantada porque eu nunca tinha visto uma produção tão bem feita e com verdade sabe é algo que deu um estalo assim você fala meu Deus porque que nunca ninguém fez isso porque que eles sempre maquiaram as coisas porque que nunca falaram a verdade então você se sentia enganada pelos outros meios e quando eu conheci o Brasil Paralelo foi muito impactante pra mim pro meu conhecimento e pra minha cidadania também outro dia eu assisti um vídeo do Lucas Ferrugem na internet dizendo do material quando ele te emociona eu nunca tinha pensado nessa palavra pra descrever isso mas é isso é isso Lucas o material do Brasil Paralelo me emocionou o que eu quero dizer é que vocês mudaram a maneira como eu olho pro meu filho porque antes eu olhava com uma certa insegurança do que o mundo oferecia do futuro tinha uma certa insegurança do futuro hoje em dia eu já olho com ele com com fé sabendo que eu vou conseguir passar pra ele a verdade não a verdade absoluta como vocês tem dito porque ninguém detém a verdade absoluta mas muito próximo dela e eu lembro que eu tava guardando dinheiro pra comprar um jogo um jogo de videogame aí eu pensei será que eu compro o jogo ou assino o Brasil Paralelo aí eu resolvi pedir dinheiro pra minha avó porque eu não tinha todo o dinheiro pra poder assinar só tinha uma parte e ela aceitou e meus amigos eu acho que foi um dos maiores e melhores investimentos na minha vida porque o nível dos professores o nível de cada assunto tratado são assuntos de assuntos filosóficos assuntos econômicos políticos assuntos relacionados à literatura meu Deus foi como se tivessem caído escamas nos meus olhos foi finalmente eu tava vendo a verdade eu tinha alguém pra me ensinar então eu comecei a perceber que pensamentos que eu tinha que ideias que eu tinha começaram a sair de dentro pra fora e eu me tornei uma pessoa melhor em criar coisas uma pessoa melhor em fazer coisas e ver mudanças em outras pessoas então aquela identidade política que era só minha acabou saindo de dentro pra fora e hoje eu posso compartilhar com pessoas o que eu penso o que eu acredito o que eu acho que é melhor hoje eu aprendi a debater o que vocês estão oferecendo não é algo comum o que vocês estão oferecendo pra quem é assinante é algo extraordinário é de uma riqueza inestimável algo que não se encontra em qualquer lugar tô assim muito feliz por ter vivido pra ver um trabalho de excelência né como vocês tem aí realizado todo esse conteúdo me ajudou a construir através dos meus filhos e das pessoas que estão à minha volta uma sociedade menos alienada mais consciente independente de tudo com uma maior capacidade de conseguir discernir aquilo que é certo ou errado resumindo é a possibilidade de lançar um olhar inteligente sobre nós mesmos monta-me sempre livre significa os homens da montanha serão sempre livres eu me transformei bastante depois que eu comecei a assistir as aulas porque elas te fazem pensar de uma forma diferente de um jeito diferente além de fazer com que você pense fora da caixa e a dimensão o seu olhar sobre aquilo mude então a minha indicação é total e inteira ao Brasil Paralelo muito obrigada por me fazer uma pessoa muito melhor estamos nas últimas horas para você garantir 15 dias de acesso total na Brasil Paralelo assinando o nosso streaming de filmes filmes, podcasts, análises, desenhos infantis cursos e formações o acesso total da BP é algo único no Brasil não há nada parecido em toda a internet para garantir basta se tornar um membro da BP Select até segunda-feira dia 4 de abril o streaming da Brasil Paralelo conta com filmes selecionados a dedo conteúdo infantil seguro para todas as idades análises completas e produções originais tudo isso organizado em uma experiência para que você aperte o play sem medo sem medo de ficar horas procurando algo para assistir e não encontrar nada sem medo de perder tempo com filme ruim e sem medo de não entender a história além dos filmes disponíveis no app de TV e celular liberando o acesso total você recebe acesso aos cursos e formações da BP Educação são mais de 50 cursos em áreas como Ciência Política História, Filosofia Arte e Educação veja alguns exemplos a História da Rússia com Lucas Ferrugem o Desenvolvimento Histórico do Globalismo com Alexandre Costa as Formações do Governo na História com Rafael Nogueira assine agora a BP Select e libere seu acesso à Invasão Bolchevique e todos os nossos filmes além disso você usufrui do acesso total gratuitamente por 15 dias aproveite a promoção enquanto há tempo nós contamos com você muito obrigado e até breve e até breve e até breve e até breve e até breve